Olá galerinha, sou Hugo Fagundi, estou de volta no canal Brasil Notícias e hoje estamos aqui, olha, tem uma quebra de braço aí entre o ex-presidente eleito Jair Bolsonaro, que ainda não assumiu, e o Manuel Macron. O negócio está só o Temer, que está de cabeça baixa assim, com medinha, já se rendeu, mas o Bolsonaro mostrou que tem pulso firme e ele respondeu à altura o Manuel Macron. Então comenta, compartilha, deixa aquele joinha maroto bacana aí, né? Se inscreve no canal, aperte as notificações e vamos à matéria. Pessoal, é o seguinte, Bolsonaro diz que não fará acordos que prejudiquem agronegócio. Estamos aqui no site do UOL. Vamos lá, matéria. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse hoje, 30, que não pretende assumir compromissos ambientais que impactem o agronegócio brasileiro. A resposta foi uma reação às declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que condicionou os avanços das negociações entre a União Europeia, o E, e o Mercosul à posição do governo eleito sobre o Acordo Climático de Paris. O Macron está defendendo a França. Esse acordo do Mercosul com a União Europeia atinge interesses da França, um país voltado também para o agronegócio. A partir do momento que querem diminuir a quantidade de exportação nosso, essas camadas, esses comodatas, essas comodatas, logicamente, que não podem contar com o nosso apoio. Mas não é um não em definitivo. Nós vamos negociar, ressaltou o Bolsonaro, após participar da cerimônia de formatura de sargentos da Força Aérea em Guaratingnetá, no interior paulista. O Bolsonaro está dizendo o seguinte, nesses termos aí, meu amigo, não. Nós não vamos fazer acordo que beneficie só vocês. Nós temos que fazer um acordo que beneficie vocês, mas beneficie nós também. Não é só você só chegar aqui e jogar na mesa o papel e a gente assinar e o povo brasileiro que pague. É isso que o Bolsonaro está dizendo. Diferente dos governos que estiveram até agora, que não estavam um pouco se preocupando com o Brasil. Assina aí, assina aí, assina aí, deixa o povo pagar. E agora a coisa vai mudar de figura. Bolsonaro quer ser um presidente ativo e ciente do que está fazendo, principalmente nesse ponto. Será que vai prejudicar o agronegócio? Nós vamos entrar num acordo, mas num acordo que beneficie o meu lado também, meu amigo. Que é isso? Vamos embora. Micran disse ontem, 29, que irá apoiar a parceria comercial se ela não significar um desequilíbrio nas condições comerciais entre os países. Não podemos pedir aos agricultores e trabalhadores franceses que mudem seus hábitos de produções para liderar a transição ecológica e assinar acordos comerciais com países que não fazem o mesmo. Queremos acordos equilibrados. Ah, equilibrados que beneficiem eles. Olha o que ele está dizendo assim, nós não vamos pedir para os nossos aqui mudarem o seu jeito, tal, 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 por causa de outros países. Ou seja, quer dizer, nós temos que mudar, nós temos que baixar a cabeça. Eles não. Esse acordo está há 20 anos rodando. Até agora o cara não cedeu. A França não cedeu. A França tem sempre... Aí agora vem colocar pressão em cima do Brasil, meu irmão? Fala sério, companheiro. Não, tem Bolsonaro na área. Deixa eu ver aqui. No Twitter, Bolsonaro já tinha postado uma mensagem afirmando que está fora de cogitação o país se sujeitar automaticamente a interesses de outras nações. Automaticamente ele quer dizer... Sujeitar automaticamente aqui, ele quer dizer o seguinte. De simplesmente ir lá e concordar com tudo que eles colocarem. Não importa, concorda. Concorda, concorda, concorda. Não especula, não. Bom. Sujeitar automaticamente o nosso território, leis e soberania, a colocações de outras nações está fora de cogitação. É legítimo que países no mundo defendam seus interesses e estaremos dispostos a dialogar. Mas defenderemos os interesses do Brasil e dos brasileiros, disse em mensagem na rede social. É, é, é. Brasil está aí justamente, nós hoje, o que nós não tínhamos até agora eram pessoas, eram presidentes que defendessem os nossos interesses. Foram defendidos os interesses de Cuba, de Venezuela, de Argentina, se não me engano da Bolívia, outros países aí que ganharam tantas coisas do Brasil, mas o interesse dos brasileiros até agora, nesses últimos 15 anos, 13, 15, 16 anos, nós não tivemos nada, ninguém para defender os nossos interesses. Agora, chegou o Bolsonaro. Nem assumiu ainda e já emparedou o Macron, cara. Vamos às negociações aqui do negócio. Cadê? Deixa eu ver. A União Europeia no Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a Venezuela está temporariamente suspensa. Negocia um acordo há quase 20 anos com base em três pilares, diálogo, política e cooperação e o livre comércio. Bolsonaro disse que foi aconselhado pelo futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a ter cautela nas negociações. Ele nos recomendeu ter um pouco mais de prudência para que o Brasil não perca mercado aí fora. Acrescentou. O presidente eleito ressaltou que pretende fazer mudanças na política ambiental para evitar prejuízos aos produtores. O que nós queremos é uma política ambiental para preservar o meio ambiente, mas não de forma chiíta como é feita atualmente. Vamos acabar com a indústria da multa, que é o que tem enriquecido os cofres públicos e ferrado com os agricultores. Nesse setor. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, mas aqui tem... Bom, gente, aqui já é outra coisa. Bom, tá aí, né? Tá aí, gente, uma briga boa que nunca mais eu tinha visto era o Brasil se levantando e botando moral assim, metendo a banca, né? E o engraçado é que o Bolsonaro nem se elegeu, quer dizer, nem se elegeu não, nem assumiu ainda, cara. E já tá deixando o Macron de cabelo em pé, né? Francesinho lá já tá vendo o que que espera. Tá na hora, gente, do pessoal olhar para o Brasil como país e não como depósito de estoque, né? Tá na hora do Brasil, dos países olharem para nós assim, dessa maneira. É isso aí, gente. Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui as matérias, eu não sei o que vocês acharam, vocês concordam com os meus comentários, mas deixem aí se vocês concordam ou não. E vamos tocando o parque para frente. Vou falar agora, no próximo vídeo, eu vou falar que é o pinhão do Bolsonaro no indulto, gente. Fica aí que eu volto já, já. Só dois segundinhos. Fui e volto.